Galera, então hoje é a visita ao loteamento Recanto das Emas, que eu falei pra vocês que a minha mãe, que meu pai, que todo mundo tá querendo conhecer, que é um dos melhores investimentos pra tá se fazendo hoje em Goiânia. Então eu vou buscar os dois, mas vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês, fica nesses stories, não passem que vocês não vão se arrepender. Chegamos aqui no ponto de informação e de venda, e agora o pessoal vai contar pra gente tudo que a gente precisa saber, de infraestrutura, localização, bora lá? Vou mostrar tudo direitinho pra nós. Depois de fazer o agendamento com a nossa consultora, sentamos e perguntamos tudo que queríamos saber, localização, infraestrutura, valores e muito mais. Mas melhor do que ouvir falar é ver pessoalmente, então vamos conhecer esse loteamento. Vamos falar sobre infraestrutura, então? O loteamento já tem 7 anos e tá 100% pronto, com energia elétrica, iluminação pública, água, esgoto, asfalto e com mais de 500 famílias morando por aqui. Os lotes não deixam a desejar, o tamanho é a partir de 200 metros quadrados e são bem planos. Outro ponto a destacar é o comércio da região, que já conta com escola, farmácia, mercado, poça de gasolina e muito mais. E na localização, o Recanto das Emas já ganha muitos pontos. Além de possuir vias largas, o loteamento tá a apenas 3 minutos do Anel Viário, próximo aos setores Forte Ville, Ele Forte e a 3 quilômetros do Condomínio Madri. Preciso destacar que algumas quadras têm uma vista privilegiada. Além disso, ainda conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, parque infantil, se tornando assim uma ótima opção pra quem quer comprar um lote em Goiânia. E agora a parte que todo mundo quer saber. E o pagamento? Então, o pagamento é super facilitado. Aqui tem parcelas a partir de R$ 1.047,00, divide em até 210 vezes no carnê e é bom lembrar que o Grupo NB não depende de financiamento bancário. A empolgação veio ao saber que só tem um índice de reajuste, que é o IPCA e é anual. Além do mais, a entrada ainda é facilitada. Adoramos conhecer o Recanto das Emas e saímos de lá com a certeza de que é um ótimo lugar pra se morar e pra se fazer um investimento numa das cidades mais queridas do Brasil, que é a nossa amada Goiânia.